Por essa maravilhosa tarde de manhã a tarde, quero dizer-lhes, irmãos, que amo a Cristo com todo o meu coração, porque me sacou de um poço muito profundo. Amém. 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 E quando eu tive que sair do meu país, irmãos, eu veni na terra. E o que mais pedi ao Senhor era que me consiga ir a Lutero, que não me deixasse de enfriar, que não permitisse que eu me enfriasse por a situação e perdia a fé. E ao chegar aqui a Ecuador, muitos não sabem. Eu comecei a congregar em outro lugar. E o que disse minha irmã Sara, me identifique, porque eu disse, aqui não é, e eu não me sinto aqui. E hoje por hoje, irmãos, com o coração e a mão de Deus. Amém. 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 Ele vai melhorar minha situação, ele está comigo todos os dias. E como dizem-se, o seu filho, sua fidelidade, irmãos. A mim a fidelidade do Senhor me ama um prazo, graças a Deus. Amém, amém. Me ama progredir de tudo, mas me ama a família. Amém, Senhor. Que me abraça, o jovem. Amém. Que me invita e que comparte comigo. Amém. E chega esse espaço que nos temos, porque nos tem a dormir. Dejamos, irmãos, e aproveito para pedir a oración, dia 3 de julio, minha esposa e eu iremos a Guayaquil, a pedir o refugio, para poder formentar um foco aqui, para ter um melhor status, e lograr conseguir melhorar. E na parte econômica, porque na espiritual já a temos. Amém. Amém. Eu sei que Deus é o que faz, que seja a sua voluntade. Amém. Nos movemos para que a iremos melhorar, para que seja a voluntade de Deus, e não a minha, e que nos guie e toque o coração de estes mandatários de aqui, para que podamos dar o refugio a meu esposo e a mim, para estar aqui e o tempo que esteja disponível, que quiera que estemos. Amém. Para que nos guie e toque o refugio a meu esposo para Deus. Amém. Obrigado, irmãos. Amém. 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 Amém.